A polícia procura pelo homem que passou a noite num shopping escondido e furtou uma joalheria. Ele conseguiu ir embora tranquilamente no dia seguinte. Novas imagens mostram a ação do assaltante. O crime foi considerado ousado pela polícia civil. O homem se escondeu no shopping, esperou fechar e depois invadiu uma joalheria. Ele levou joias e relógios. Depois se escondeu novamente e só deixou o shopping no dia seguinte, quando as portas foram abertas. A polícia civil foi chamada para investigar o caso e está usando imagens de câmeras de segurança para tentar identificar o suspeito. Percebe-se ali que o marginal já tinha um planejamento e percebeu ali falhas de segurança que propiciaram que ele pudesse circular livremente ali no shopping center no período noturno sem que nenhum alarme, censor ou vigia percebesse a sua presença. Todo crime que ataca esse tipo de estabelecimento sempre tem, como eu disse, um planejamento em cima de uma informação recebida de alguma pessoa. Então, ninguém tem como descobrir essas falhas ali que não esteja proximamente ligado, que não acompanha a rotina de segurança desses estabelecimentos. Então, o marginal trabalha sempre na nossa falha, na falha da segurança, na falha do policiamento. Então, planeja o crime, tem informações e acaba fazendo o crime. E aí faz com que a polícia efetivamente tome as providências ali e consiga elucidar isso na maior brevidade possível. Em nota, o shopping diz que está colaborando com a polícia civil nas investigações.